Fala aí! Tá com ventinho aqui, tá? Muito gostoso! Eu queria compartilhar com vocês que hoje que eu casei, né? É... casei. Eu poderia ficar aqui, gente. Me leva! Gente, vocês estão ligados. A minha família toda tá vindo pra São Paulo. Ah, muito obrigado! E só pra avisar vocês, os vídeos que a gente gravou pro canal Brothers Rocha já estão em edição, tá bom? Estou só aguardando esse rapazinho aqui, ó. Cobrem ele. Quero compartilhar uma história aqui com vocês. Sabe aqueles negócios de... Me leva também! Enfim, deixa eu contar. Sabe aquelas pulseiras de festa neon? Que você coloca aí, assim, de luzinha... Eu inventei de jogar no meu cabelo. Achando que eu ia ficar com o cabelo neon. Talvez eu ficasse, mas eu fiz isso de dia. Então, não ficou neon. Eu sou frustrado com isso até hoje, porque eu queria ter tido no cabelo neon e não rolou. Chicos de Berrico, tem notícias para você? Amanhã... Não vou estar aí. Mas quem sabe um dia... Gente, Túlio viajou, foi passar o ano novo em outra cidade aí. Ele me deixou. Pode comentar na foto dele. Você é um irmão desnaturado. Desnaturado. Cabelo! Você tá reclamando, Ana? Do quê? Meu cabelo... A Ana, a gente... A Ana, ela pintou o cabelo. Vem aqui, Ana, na luz. Vem aqui, vem aqui. Mostra aí pra galera o seu cabelo, Ana. Olha... É... Tá ruim, Ana! Não, mas aquilo ficou do jeito que eu quero. Ela falou que o cabelo dela é muito escuro. Ela não conseguiu deixar muito vermelho. Gastei três dias. A gente vai conseguir, Ana. A gente... Tenha fé. Tenho mesmo. Agora me fala, Ana. Nesse tempo aí que eu estive fora, quantos belisquinhos você beijou? Pô, você tá... Eu não beijei, não. Por que você não beijou, Ana? Eu não pô! Você é comprometida, Ana? Eu sou. Quantos anos tem seu belisquinho? Vinte. Você não é boba, né? Você não é boba pegando belisquinhos de vinte anos. Meu filho, quem gosta de véia é luzinho. Gente, chegou isso aqui, ó. Da Mesh. Pro Túlio. Pro Túlio. Eu abro ou não abro? O Túlio vai me matar, talvez, se eu abrir. Então eu abro ou não abro? Chegou isso aqui da Prove. Que tem uma sacolinha aqui e outra aqui. Aquela ali provavelmente é do Túlio, mas eu não vou entregar pra ele. Só pra constar. Ganhei essa camiseta branca aqui deles. Essa aqui. Eu que amo roupa escura, né? Vou usar todo dia você, tá? Você vai usar... Vou usar você até você desfiar. Isso aqui, isso aqui. Obrigado. Eu amo vocês muito. Já estou experimentando meu gorrinho aqui. E eu não queria nem falar nada, hein? Não queria nem falar nada. Eu estou usando aqui, ó. Talvez seja o destino, hein? Manda muito. Manda muito. Estou bonitinho agora. Tá vendo? Eu falei pras pessoas que você ia me deixar bonito. Aí sabe o que me responderam? Ele não faz milagre, mas você fez. Ela não faz milagre, mas ela não faz milagre a você por causa disso. Voltirem. Então é isso aí. Legenda Adriana Zanotto